Música A Secretária Municipal de Saúde, Fátima Muro, esteve na Comissão de Saúde da Câmara nesta quinta-feira para fazer a prestação de contas do primeiro quadrimestre de gestão da pasta, uma exigência da legislação. Ela apresentou aos vereadores os dados referentes à aplicação de recursos e atendimentos de pacientes durante os meses de janeiro a abril. De acordo com a secretária, Goiânia tem 3.189 estabelecimentos de saúde cadastrados na rede credenciada e 163 unidades próprias. No período, foram realizadas 36.429 internações, a um custo de mais de R$ 64,5 milhões. Desses pacientes, 51,24% vivem em Goiânia e 48,76% vieram de outros municípios. Já em atendimentos ambulatoriais em geral, como consultas e exames, foram 4.280.000 procedimentos, a um custo de quase R$ 70 milhões. A secretária também foi questionada sobre o atendimento aos pacientes diabéticos e como fez em ocasiões anteriores, inclusive aqui mesmo na Câmara, na Seia da Saúde, voltou a afirmar que não faltam os medicamentos necessários, a insulina, mas admitiu que as bombas de insulina que reduzem o desconforto do paciente e são de alto custo, ficaram restritas aos pacientes infantis. Segundo Fátima Murwe, a Prefeitura investiu no primeiro quadrimestre 19,69% em saúde, acima dos 15% exigidos por lei. É comum a todas as grandes cidades, não tem nenhuma cidade que a Prefeitura esteja gastando menos de 20%, é muito difícil, a maioria gasta mais de 15%. Um dos fatores é que os serviços de saúde são caros mesmo, alta complexidade principalmente, e as tabelas não são reajustadas há muito tempo no próprio Ministério da Saúde. Nós vimos aqui agora há pouco um questionamento sobre as insulinas análogas, elas são muito caras e não há nenhum custeio delas pelo Ministério da Saúde ainda, ou seja, é um dinheiro a mais que o Ministério, que a Prefeitura tem que arcar com ele, uma vez que ainda não tem esse custeio. Percebi ali um certo descontentamento de alguns vereadores, no que diz respeito também ao grande número de pacientes que estão aguardando na fila de UTI. O vereador José Asvaro questionou sobre o grande número de pacientes, Iniciamos o ano com 90 pacientes, no decorrer do ano 70 pacientes, 30, variando muito. Na minha humilde opinião, se você tem apenas um paciente aguardando na fila de UTI, e esse paciente por um acaso é um familiar seu, ou até mesmo nós, a fila já é muito grande. Então, é sentir um certo descontentamento dos vereadores nos questionamentos. Obrigado.